O Bruno, eu posso fazer a intro? Faz então, faz então Não, deixa o Bruno, deixa o Nesk Não, então eu faço, então eu faço, cala a boca Tá, faz, faz 3, 2, 1 e... Fala aí galera, o Nesk gravando mais um vídeo de gameplay E eu tô cego, tô mais cego do que filhote de pombo Tá, agora deixa eu fazer porque foi ruim Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Nesk, bem-vindo a mais um vídeo Hoje estamos aqui, ah, meu Deus Black, cara, eu sou, eu sou, eu sou linda, eu sei, velho Eu sei que eu sou linda Não, sou a intro, é mais linda que você Tá, é... Gente, eu tô no Black Ops 2 Olha, olha lá, eu tô atirando no que tá um, velho No que tá um, velho No que tá um, velho Até parece que é a primeira vez Mais ou menos Não, mas... Eu matei o Nesk Não, eu tenho que fingir que é a primeira vez, cara Porque, sei lá, velho Não Tem que ter toda aquela armação, né, velho? A gente tá level alto e, tipo, tem que ser como se a gente estivesse jogando pela primeira vez Tá, eu tô 0-3 É... o Nesk... o Nesk, ó... o Magic é... o Magic é muito bom E ele tá me matando Tô bom demais Na verdade a gente combinou aqui... Magic, para, velho Depois, ele vai me matar, entendeu? Pro game, pra ficar legal e... É... é... Câmbio... Mano, eu vou... eu vou... Vamos lá, vamos comentar logo essa porra Porque, tipo... é... Xixi Go quer mandar no meu vídeo Xixi Go Não Não Eu vou... Para Não, esse... esse jogo não... não mudou o mundo de Black Ops O Nesk tá meio uma merda Tá mais rápido Só isso Não Velho A impressão minha é o nosso pingue tá muito baixo O meu pingue tá duas barrinhas amarelas Não, o nosso pingue tá duas barrinhas mesmo Ah, que droga Frudindo Tá, deixa eu falar... Deixa eu falar sobre o gameplay Pessoal, eu tô aqui de MP7 Pra quem não sabe, tem agora MP7 no Black Ops 2 E... eu tô usando Red Dot, Slicer E... isso aqui é um Domination Slicer Slicer, eu sou chique, bem É... Bem Até que é isso Ah, vá Nossa Foi de propósito, né, velho Foi de propósito, velho Foi só pra fazer estilinho, né Sim, cara Tá no comentário que nem aconteceu agora Interessante Tá bom, eu tô... Tá, é... Aham, é... Gente, é... Isso aqui é um Domination E... eu tô aqui com um pessoal... Não sei Um pessoal legal Do... The Gamers Do Pronto Joguei Legal Pessoal legal Tá gravando, velho É incrível Tá bom, é... Quando tá fora o cara xinga Que nem uma bicha louca É incrível isso Não, beleza Abaixo Vamos considerar que isso é legal Abaixo Não, se liga Pessoal do Pronto Joguei Só tem eu aqui no canal Maneiro É, você... Nossa, acabou a partida Mas beleza A gente entra em outra Enquanto isso Se apresentem aí, pessoal É... Primeiro O Shigo Porque ele é solitário Ah, agora faz direito, né Véi Faz direito Agora que nem você fez no começo Não é meu Mas deixa eu tomar um golinh d'água Ah... Fala Fala É, vocês entenderam Mas eu tô aqui no vídeo do Netflix É, vocês entenderam Ele é um bosta Nós estamos gravando MW3 MW3 é... Futuro Futuro Sim, sim MW3 mil vezes melhorado Sim Sem... Sem apelações O cara veio Correu Me deu Uma Panic Knife Vai Zenfis agora Zenfis Não dá, velho Olha só isso Sim, velho Vai Zenfis Se apresente E fale alguma coisa E aí, galera Aqui é o Zenfis Pra vocês Tempo, você não tem Nesk E a gente tá num gameplay De Black Ops 2 E tá muito foda o jogo Só isso que eu tenho pra dizer E é isso Tá, agora o Magic Que é o mais lindo Oi, gente Vai todo mundo se ferrar Não, não, não Brincadeira Oi, gente Tudo bem Eu vou fugir aqui Que eu sou legal Porque tem que parecer legal No vídeo do Nesk Porque ele é uma bichinha louca Oi, gente Você reparou que só A gente parece bastante Com o Ento do Lhão Sério? Sim Vai explodir Eu vou ficar famoso, velho Eu vou, tipo Lunar tudo Você vai revolucionar O mundo da moda Eu tô em primeiro Chupa aí, seu Snoob Tudo a ver, né Eu tô cansado Velho Eu tô cansado Mas é bom que ele seja cansado Agora porque Vai ter feriado Então Eu quero estar bem descansado Pra ficar acordado Uns três dias Tá, é Vamos falar aqui um pouco Isso aqui é um Demolition agora, né Mudou o filme de impressão Demolition Ah, Demolition Porque Demolition é um Search Destroy Só que Deathmatch Pra quem não sabe Ah, claro É Demolition O cara tá correndo a meia O Chico tá correndo a meia hora Pra matar o cara na facada Eu peguei e matei o cara Domination Domination e Demolition Agora tem dois rounds Por isso que ele tá no segundo round Não Demolition ainda Sempre teve dois rounds Demolition? Você tá falando merda Você tá falando merda Sei lá Domination tem dois rounds Domination que tem dois rounds Não Domination era um round Oh, caramba Peguei um Lightning Strike Aqui já vou mostrar pro pessoal Aqui, ó Pessoal Se liga Se liga nisso Se liga nisso Se liga nisso Se liga aí, véi Ó, é isso aí, ó Triple kill Triple kill É Eu quero que seria strike Porque isso Que isso? É alguma coisa relâmpago É, é relâmpago De luz Tiro de luz É, legal Tá Bom, vamos falar aqui um pouco Como é que tá o jogo É Falem aí, pessoal A opinião de vocês Vai, por favor Foda, foda pra caralho Meu, tá Não, tá muito bom Tá muito bom É Eu ouvi alguém falando isso É um MW3 Só que sem defeito Perfeito Fui eu É Não, na verdade O que eles fizeram É pegar todos os erros No MW3 Transformar em melhoria E E E colocar no MW3 E colocar no MW3 E colocar no MW3 E olha Não montar que nem MW3 Porque Eu já tenho 13 horas Esse jogo No mesmo dia É, sem parar Sem parar A gente já teve 13 horas de jogo Eu sei que Eu ainda vou ficar Com uns retardos mentais A mais Só que Tudo certo Eu tô preparado Caraca Odeio quando vem Dois inimigos E você não sabe Em qual atirar E você morre E não mata nenhum Dos dois Odeio quando vem É uma escolha Difícil Realmente E eu não mato Ih Tá bom Eu adoro matar pessoas Tá Resumindo, pessoal É O jogo tá Sensacional Fucking now E Os zombies Fala aí Fala aí Os zombies A gente vai ter um vídeo Hoje no meu canal Os zombies A gente perdeu Ainda tô pra testar os zombies Eu tô negativo Vamos jogar mais uma Porque Foi chato E a gente tem que ganhar Bom, você vai fazer um corte Você quer Não, eu Quem vai fazer um corte Sou eu Você tá gravando Seu maldito Não, não Eu vou fazer um corte No seu vídeo Ah, beleza Tem um josneis Tem um josneis aí Ele é árabe Árabe, né Beleza Alô, meu amigo Vamos ver se ele é Alô Pera, pera Eu tenho que falar com esse cara, velho Pera aí Ei, eu amo você, mano Eu amo você Hello Hello Richard Richard É, domination 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 Are you guys gay ou o que? Trollando ao vivo aqui No, he's not gay I lost everybody Manda um Jesus man aí, velho Talk, talk to me Jesus man Jesus man, vai, vai, vai Hey, Richard Yes? Jesus man Ai, caramba Jesus em decoração Yeah Jesus em de De coração Eu nem cortei Porque isso foi comédia e Acabou de tocar a campanha aqui Eu não vou atender Tô nem aí Tô gravando um vídeo Maroto Ah, nossa Você foi de um vídeo Tipo, genial, velho Tipo, acabou de Tocar Campanha Tá, é Eu vou de mp7 de novo Que eu gosto É, é, é Red Hot Eu tô falando pra todo mundo ouvir Pessoal Já deu pra vocês perceberem Que o Knocktown 2025 Tá épico E também tem pros zombies E o dos zombies Também tá Sensacional Cara, tá Tá lindo Esse jogo aqui Em geral Tá lindo Olha os gráficos Desse negócio Cara Tá tipo Colorido pra caramba Tá sensacional E os caras Tão me Chotagando Aqui Nossa, eu pensei que você ia falar Os caras chocando É o da fuck Nossa, falou rápido agora Galera, eu só vou falar Mais ou menos Os defeitos dos primeiros dias Do Black Hawk Não, cala a boca Cala a boca Não tem defeito Não tem defeito E a demora De achar a sala É, mas porra Tem 39 mil pessoas online Cara, no jogo inteiro Mano O único defeito Até agora Foi o ping Que tá zoado Sim É E a demora De manhã Tava muito Tava muito bom Velho Tava com Agora a pouco Tava com o ping Tudo verde Agora voltou Ficar ruim Tão tocando A campainha Não vou atender Velho, tava verde Porque você provavelmente Pegou o host brasileiro É, então Mas você não tá pegando Eu tô achando Meu Os caras tão Só de shotgun Eu tô achando Muito fácil Matar na granada Cara, nesse jogo Meu Deus Eu tô com a granada Aleluia Eu levo um pelo menos Não tem mais Roast Migration Isso é ótimo Valeu Mesmo tem Porque eu vou usar Na Treyarch Tem um Algum Cara que tá jogando Que é host O que vocês acharam Do sistema de criação De classe Tá bom Que mais Mais Black Ops 7 Mas mudaram Desses jogos Pro Black Ops 2 Que é A Sniper Tá muito mais lento De mirar Tá um pouco mais lento Mas tá bom Pra mim Eu tô gostando Tem aquele lance Anticamper Que deixa aquela fumacinha Bem bom Sim E os mapas Velho Acho que os mapas Tão muito bons Sério mesmo Sim, os mapas Tão férios Tirando aquele cargo Que eu odiei Beleza Eu odiei aquele mapa Pra mim ele é o piorzinho Mas Todo jogo tem O seu pior mapa Sim, no MW3 Pra mim era o Failing Mas pra todo mundo Era o Douturn Sim, mas em geral Os mapas são muito bons Velho Muito bons Eu tô me suicidando Like a boss aqui Eu tô correndo Pro meio dos caras E o áudio do jogo Ah é Mais um ponto positivo O áudio do jogo Tá sensacional mesmo Nossa, nem parece Um Wight Charge Parece que o cara Tá ficando de seu lado Não Aí já exagerou Não, não é exagerou Eu juro pra você Espera alguém Falar alguma coisa aí Alguma coisa aí Não, você tá no teste Não vale Você tá no teste Não vale Vai ficar com o voz robótica Pessoal Pra quem não conhece O canal desses caras Malucos aí Vai tá todo mundo Na descrição Tá É Esse é o seu tipo Eu também sou o TheGamer Entendeu? Eu e os lindos Ele falou Ele falou Você que é retardado Ah, desculpa Eu sou retardado Red Glitch maroto Toma aí Toma aí Pega essa então Eu não tô conseguindo Pega essa então Toma aí Eu da janelinha Morri pra granadinha Vocês foram pro meu time Que lindo Olha o AV Olha o cara soltando o AV Cara, que da hora Da hora O counter AV É muito foda O efeito do counter AV Ah sim Não fica mais aquele Chiadinho ali Do lado Zoado Todos os coletinhos Sim Agora fica meio que Embaçado É mais realista Totalmente velho Eles mudaram totalmente O jogo Tem como falar Que não teve mudança Caraca velho Tá É Mas é isso né Pessoal Tem mais alguma Alguma coisa A acrescentar aí Só uma coisa Que pra mim Pra mim tá ruim Que eu sei lá Não vou conseguir Me acostumar tão cedo São os Iron Sites Eu não gostei muito Dos Iron Sites Nesse jogo Ah o Iron Sites Da MP7 Tá ridículo Cara Na boa Não Não só da MP7 Eu sempre gostei Da Iron Sites Da MP7 Não No MW3 Era ótimo Nesse aqui Eu achei escroto Gosto de todos Os Iron Sites Da MP7 Tanto que eu tô Usando Red Dot Nela velho Eu não sei velho Eu não vejo tanto problema Com o Iron Sites Pra mim O Iron Sites Mesmo é É até bom Que eu não vejo problema Nele Porque eu tenho Mais attachment Pra colocar Sem ser Red Dot Acabei de pegar Uma arma marota Aqui no chão Galera E tá muito mais Dificilmente Pegar aqui o streak Sim A gente tava falando Que por ser Score streak Taria muito fácil Pegar aquele streak Não sei o que Mas é bem pelo contrário Até agora Eu acho que Eu vim pegar um Swarm Swarm É O máximo que eu peguei Aqui foi um Lightning Strike Mas Eu acho que tá bom Por hoje né Tem mais um round Mas se você quiser acabar Eu vou descer É mesmo né cara Não não Tem mais um round Deixa quieto Bom vamos Vamos ficar falando Vamos criar um quadro No seu canal Ali a teoridade Chegou Não chegou Para Para Não acho que Dá ibope Me faz algumas perguntas Que eu respondo Tá chegou É Eu ia perguntar isso Mas beleza Acho que essa é a pergunta Mais hobby Deixa eu roubar ponto Porque eu te comi Daí eu gostei Da coisa Vai outra pergunta Tá bom Chega de pornografia No meu canal Meu canal é Vai censurar isso Censura Meu canal é de Gente boa Vocês Eu juro que eu entendi Gente boa Boa Para com isso Vocês Todo mundo se inscreve No canal dele agora Não Eu falei gente boa Todo mundo entendeu Menos vocês Que adora pessoa boa né velho Todo mundo Todo mundo se inscrevendo No canal Do Nesk Você Médico Se inscrevendo No ponto Joguei No The Gamers Eu não sou inscrito No seu canal né Eu sou inscrito No seu canal Velho Não sei Mas eu tenho que ver Isso depois É Tem que ver Tem que ver Isso aí Olha que double Ah Vem neném Comer o meu miojo Marotamente Agora quando você Quando alguém mata Você ganha Cara Eu gostei Muito Da Da mira Que detecta Inimigos Ela Circula É muito foda É isso Tem A Millimeter Scanner Não Porra Não é scanner Ah Vamos dar A quadra Sim A quadradona Que cobre O único ruim Na verdade É bom Porque Que ela cobre Até o ano inteiro Ou seja Fica bem mais fácil Se achar um inimigo E também Mesmo assim Não é apelão Nem é apelão Na verdade É Eu acho que É até difícil Ter que prestar Atenção A não sei Que você seja Bem camper Você tá parado Lá só esperando E até mesmo Ele vai ser Vai ser Vai passar Uma vez Aí depois Demora Pois é Fiquei bastante tempo Quieto aqui Mas eu queria falar Tipo Eu queria explicar Um negócio Eu sou ruim Porque Pessoal Não joga Explica Não Tem sim Porque eu não sou PC gay Quer dizer Agora eu sou Mais ou menos Mas Eu não sou Xigay Eu não sou Xigay Tá Valeu Nossa senhora Ele não é Tá Enfim Eu jogava No xbox Eu ainda jogo Mas Agora Esse meu Black Ops Aqui É de Aí eu falei pra ele Mano Vai pro pc Porque os caras Nossa Agora eu lembrei De uma conversa Muito boa O meu amigo Tava falando Ah mas você não vai Juntar dinheiro Pra eu comprar Xbox 720 Eu Velho Eu tenho um pc Pra que eu preciso De comprar um xbox Meu acho que nesse vídeo Eu já matei uns 30 caras Na granada Tá muito fácil De matar na granada Eu taco aleluia Eu sempre levo um Vamos ver se eu pego um agora Tá muito chato O short Nesse jogo Tá o que? Chato? Olha isso Olha esse Wished Velho Ele tá chato pra caralho Ele tá Jambot Aquele Árabe Que a gente tava Trollando Nossa mano É Exatamente Nem é Uau Ele Vocês Virem Vocês vão ver O que ele fez Achamos O primeiro Meu Vocês já Tentaram mirar Quando vocês estão Deitados Cara Nós achamos Tá muito fácil Tá fácil Nada Não mira Mira Olha Olha o efeito Ele não vira Mira Ele não vira Mira Tá bom Isso Na boa Isso é Contra Campers Se o cara Precisa dar Uma mirada Rápida Ele não Consegue Ah velho Tomar no cu Eu tô morrendo Vou pegar um guard Aqui pra mostrar Pros carinhas Do seu vídeo Sim Pega aí Os carinhas Do meu vídeo Ótimo Eu não tô servindo Nem pra pegar guard Que merda Eu só não bó A gente vai perder Vocês sabem Normal Não A gente tá ganhando A gente tá ganhando Não tá não Depende do que você quer dizer Com ganhando 69 69 ali ó Na pontuação Tamo pegando B Tamo pegando B Tá de boa Tá de boa Até agora Eu não peguei Acho que Nenhuma bandeira Fora do Do nosso Campo Na boa Caraca Isso tem que fazer Objetivo Né Nesk Gamer Gamer Xixi Gamer Não Mas o Magic Chegou Magic Como é que é Chegou Chegou É Magic O que Magic Magic Como é que é Chegou Ele que sabe Cara É Magic Voz de menino Voz de men Cara Voz de men Não consigo Nem usar Oi V Nessa porcaria Bom Já vou Já vou Já vou Começar a finalizar Aqui Porque Eu acho Que já Tá acabando Não tá não Gente Eu tô negativo Quantos pontos Que é Eu tenho uma dúvida Eu quero deixar Uma dúvida Para as pessoas Que jogam Code Que vê No seu canal Eles jogam No console É Eu Provavelmente Não Provavelmente Não Mas Deixa eu Finalizar Aqui Se joga No console Tenta dar Panic Knife Quando você tiver Conexão boa No console Tá Então Pega o Panic Knife E avisa nos comentários Que eu quero saber Tá bom É Gente Isso aqui foi só Uma pequena introdução Aqui do Black Ops 2 No meu canal Com esse Cambada De Legal Aí Cambada de Bérez Aí E Enfim Vai ter muito Vídeo Aí Vai ter mais Vídeo De multiplayer Talvez amanhã Eu já trago Um vídeo De zombies Do Black Ops 2 Pra mostrar Pra vocês Mas Não mais era isso Aí mesmo Pessoal Se despeçam Aí por favor Gente Tchau Até mais galera Valeu aí pelo vídeo Like favorito Se inscreva No meu canal E no do xixigo E não se inscreve No desco Porque Se provavelmente Já estamos inscritos No dele E é isso galera Falou Fui Eu odeio despedir Velho Eu não sei o que falar Fala tchau Tchau gente Amo vocês Beijo na bunda E Fala cia Vai pi É isso aí gente Até amanhã E fu